Oi, eu sou o Morimura e eu nunca fui num cruzeiro, mas eu tô indo hoje pela primeira vez. Como esse aqui é um vídeo diferenciado, deixa bastante like aqui embaixo, que é pra eu saber que vocês curtem esse estilo de vídeo diferente, de vlog, essas coisas, pra eu trazer mais, demorou? E eu fiquei muito curioso pra saber quanto que custa aquele negócio, porque, mano, deve ser girotesco o negócio. Girotesco, pra quem não sabe, é quando uma coisa é muito grande, tipo o meu dedinho da mão direita, porque ele é... How much does a new cruise ship cost? O que eu vou é de capacidade de 4 mil pessoas, ou seja, 937 milhões de dólares. 937 milhões de dólares em reais na cotação de hoje, dá 3.8 bilhões de reais, ou seja, 4 bilhões de reais. Mano, que bizarro, velho! Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ser chamado pra isso, né? Então, muito obrigado sem vocês, eu não conseguiria ir. E fica com o vídeo, é nóis! A gente tá procurando o nosso quarto agora aqui. E é muito estranho, porque olha o corredor como que ele é, ele é muito... Fino! Parece que eu tô... Eu abro o braço e não fica. Mano, e ele é feito tipo de papel, velho. Tipo de papel, fica aí tudo de morona. Meu Deus, olha o tamanho do corredor. A gente vai ter que procurar o nosso quarto. Aqui, achamos o nosso quarto. Não, eu nunca consigo abrir isso aqui de primeira. Vai. Foi. Foi? Não veio. Ai, eu... Meu Deus, a gente tá no... É muito legal esse quarto. Nossa, eu amei. Mano, olha isso. A cama é gigantesca. Tem um sofá, velho. Olha isso, tem uma varanda. Tem um espelho aqui. Eu amei. Tem uma varanda, que é essa varanda aqui, quando a gente vai em alto mar. Olha que estranho, porque tipo, olhando agora, parece que a gente tá num hotel, né? Normal. Mas só que tipo, vai ficar na água. Calma, vamos ver a varanda aqui. Ai, caraca, quase que eu caio no bagulho, velho. Gente, olha a altura disso aqui. Olha isso, gente. E a gente tá em Santos aqui, sabe? Sofia. Oi. Sofia. Ah? Cadê minha cama de solteiro? Não tem. Aqui, ó. Vai ter que me aturar. Eu vou acordar te dando um chute, que eu tenho um pesadelo. Vou ter que te aturar por três dias seguidos, mas tudo bem. Chegou a hora do tour pela nossa cabine do navio. E, mano, eu não sei, mas tipo assim, eu cresci assistindo o Zack Code de gêmeos a bordo, né? Ai, tipo, na minha cabeça, aquilo era só mentira, sabe? Que o cruzeiro ia ser mó pequenininho e tal. E a cabine ia ser mó pequenininha. Mas, mano, a nossa cabine é girotesca. Cabe a Sofia. E só. E só. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o banheiro, que eu achei que ia ser um cubículo. Tipo aquele apartamento do Japão, que é tipo um metro quadrado. Mas não é. É girotesco. Olha isso aqui. Tipo, dá pra dançar break aqui dentro, tá ligado? Enfim, aqui tem o espelho. Tem dois, eu acho. Sofia, você não vai acreditar. Tem um copo de vidro. Não. Mano, é sério. Mano, tem um copo de vidro. Aqueles que eu nunca fui pra hotel. Olha, gente, isso daqui que eu chamo de uma fia de rico. Meu Deus, esse lugar é um monte de rico. Eu pensava que essa privada aqui era aquelas japonesas que solta jato e que esquenta. Não que eu fosse usar. Só. Mas não é não, olha. Ela abre normal. Que isso, tá buzinando? Será que a gente vai sair agora? Não. Aí imagina. É, tá ligado? Eu tô com medo de passar mal aqui dentro um pouco. Eu também. Eu trouxe até remédio. É, eu não, é o medo. Eu também trouxe. Remédio. Não entendi esse comentário aí. Mentira. Olha, a gente ganhou um powerbankzinho de koala. Que koala, menino? Isso é um bicho preguiça. Onde eu moro é koala. Onde é que você mora? Enfim, é tipo um powerbank de koala que você gruda ele do lado do celular. Preguiça. É bicho preguiça. Eu amei. Ele fica assim, ó. Me derrubaram aqui. Tchau, tchau. 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 Eu vou de e-girl. E eu vou de e-boy. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Nem a gente sabe que é e-boy e é e-girl direito. Né? A gente ficou assim, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é e-boy ou e-girl? O meme do Bob's phone. Eu coloquei o quê? Eu coloquei tipo esse colar de cadeado aqui, esses dois drips. Eu sou trapper, né? Esses dois drips, porque eu sou trapper. Essa é a camiseta do Metallica, que eu sou fã. É. Tem aquela lá, o... Aquela é do Californication. Aí a gente tá com essa correntinha aqui, ó. Vem e-boy e-girl, com essa checkered pants. Ai, meu Deus, tudo tem que falar isso. Calça quadriculada vermelha. Esse cinto aqui, ó. Da off-white. Brincadeira. Comprei no braço, foi 5 conto. E eu tô com essa botinha. All Star. Mano, eu ia trazer um sapato preto, né? Porque pra ser 100% gober. E aí, eu esqueci, eu só trouxe o All Star Branco, mas é nóis. Ai, meu Deus, estão ligando aqui. Sério? Atende. Mano, ligaram uma vez. Atende você. Eu não vou atender, não. Vai dar conteúdo. Eu não vou atender, eu tenho YouTube. Pro YouTube. Eu tô com medo, porque é o seguinte. Tem tipo um negócio que a gente tem que fazer de salva-vidas. É, segurança. Tipo, de segurança, pra caso aconteça igual o Titanic, a gente sobreviva, né? E saiba colocar o colete à prova de balas. Colete à prova de balas. Mentira, o colete à prova de vidas. À prova de vidas, eu não sei falar. A gente não foi nesse negócio, porque a gente tava trabalhando e postando coisas na internet. Só que o cara falou que era obrigatório. Aí, do nada, ligaram aqui uma vez. E depois desligaram. Eu tô com medo, eu vou atender pra ver se alguém... E aí, do nada, ligaram aqui. E aí, do nada, ligaram aqui.